E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contos de Linco. Então pessoal, hoje eu vou estar deixando algum significado relacionado ao sonho de tsunami. E o primeiro significado vai ser se por acaso você sonhar com o tsunami se aproximando de você. O significado é que tudo na vida tem um momento e é a hora de colocar para fora esse sentimento que chegou para você. É o momento de tentar conversar com essas pessoas e expressar suas opiniões, porém com classe. O mais importante é sempre ter cuidado com as palavras, porque o mais adequado é falar de uma maneira educada com todos. E se por acaso você sonhar que está sendo vítima de um grande tsunami. Então pessoal, em pouco tempo sua vida financeira entrará em um verdadeiro colapso, porém o jeito depende de você. O principal é procurar entender o excesso ou o gargalo e na sequência trabalhar para resolver. Todas essas situações, essas questões precisam ser encaradas com convicção de tudo. É possível e pode ser superado por você. Sonhar com um tsunami, onde você é vítima de... é algo interessante. Porque permite que você se planeje e procure mudar a forma como você tem levado a sua vida financeira. Porque a chave está justamente aí. Então pessoal, esse aqui é praticamente o significado do que eu sonhei e praticamente o que eu estou passando, entendeu? Tipo assim, sonhar com um tsunami também realmente é bem ligado à sua área financeira. Eu tive um problema financeiro, entendeu? E por nada eu sonhei com esse sonho, entendeu? Que está ligado aos problemas que eu passei. Mas só que também depende de mim e de você que tiver esse sonho. Ter cuidado para que não se repita isso de novo. Para você não ter mais prejuízo igual eu tive, entendeu? Agora o que eu vou fazer é tomar mais cuidado, entendeu? Com as coisas que eu faço para que futuramente eu não tenha prejuízo novamente. E pode ser que aconteça com você também. Vamos ao outro significado. De sonhar com um tsunami durante o dia. Então pessoal, trata-se de um desprezagem que indica que você passará por mudança muito positiva em todo o sentimento. É a hora de você conseguir fazer a diferença de uma forma positiva. Porque a sua hora acabou de chegar. Esse sonho pede apenas que você tenha muito cuidado para não se empolgar com as fases boas que chegará. E se por acaso você sonhar com um tsunami durante a noite. Então já é uma apresagem em relação às mudanças porque indica que algo ruim pode chegar. E isso não é bom. Sonhar com um tsunami à noite representa a necessidade de se preparar para algo poder vir a mudar a sua vida para pior. Tudo é fase e a maioria das coisas passa. Portanto não se desespere e trabalhe duro para superar tudo. Isso por acaso sonhar com aquele tsunami bem grande, gente. Então pessoal, se por acaso... Será que aquele tsunami grande é um sonho bem assustador? Entendeu? Então, isso significa que você deve procurar estar sempre alerta e tentar ao máximo evitar alguns problemas futuros que podem acontecer. As mudanças serão grandes e será o momento de estar preparado para enfrentá-los com o máximo de eficiência. O principal é ter cuidado a esses pontos, ou seja, preparar-se para lutar com todos e com todos. Se por acaso você sonhar que está sobrevivendo a um tsunami, a fase complicada passou e você tem a chance de curtir esse momento de muitas felicidades. Só que é necessário estar atento porque um bom lutador sempre está preparado para a batalha. O mais importante é entender que a sua hora chegou e a partir de agora irá depender apenas de você para que tudo continue assim. E por acaso você sonhar com um tsunami com água limpa? Então pessoal, esse sonho indica apresagem muito interessante sobre a sua vida futura. Ou seja, o que acontece para a frente. Sonhar com um tsunami de água limpa indica que essas mudanças desejam purificar o seu pensamento. Esteja sempre preparado porque quando você mudar para melhor, a verdade é que tudo ficará sempre da melhor forma. E sonhar com um tsunami de lama. Então, várias pessoas querem te prejudicar. Esse sonho representa justamente o cuidado que é preciso ter contra isso. Procure não se contaminar e se necessário for, se afaste de todas essas pessoas que desejam o seu mal. É muito melhor ser assim do que vir a enfrentar esses problemas que são sempre chatos de serem superados. Então pessoal, esse foi algum significado de sonhar com um tsunami. E será que sonhar com um tsunami é um sonho bom ou ruim? Então pessoal, com certeza vai depender do que você estiver vivendo. E é uma alerta, uma alerta para você superar, para você superar os problemas. Mas se você sonhou, significa que você também pode superar os seus problemas, entendeu? Mas tudo depende da gente para a gente conseguir superar, entendeu? Então pessoal, esse aqui é algum significado de sonhar com um tsunami. Espero que você tenha curtido o meu vídeo. Se puder, pode deixar seus comentários e qual vídeo você quer que eu poste. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.